Aprende a quem você dará ouvidos. Você pode imaginar o sujeito um ano construindo uma arca? Ele deve ter arrumado dinheiro aonde? Num banco. E prestado para comprar árvore, para cortar. Era grande, era uma obra de engenharia enorme. Como é que Deus capacitou esse cara? E aqui a gente aprende uma lição no meio dessa lição. Tudo que Deus pedir para você fazer, Ele vai capacitar você. Deus não está à busca de pessoas capacitadas. Deus está à busca de pessoas available. Pessoas disponíveis. Não dispostas. Tem gente que tem uma disposição. Vamos, hoje eu não posso. Então não adianta ter disposição, tem que ter disponibilidade. Vamos, vamos embora. É para agora, é para agora. E Deus capacitará no caminho. Esse homem constrói um barco gigantesco, um transatlântico. Três andares. Dezenas de compartimentos dentro. Impressionante. Pode imaginar o pessoal criticando? Não é? Você enlouqueceu, cara? Não chove. Do que você está falando? Você está construindo um barco no seco. É loiro? É loiro você? Alguém diria maldosamente naquele tempo. A gente sabe que isso não é verdade. Porque eu já pintei o meu cabelo de loiro e nada aconteceu. Pode imaginar quanta crítica? Ei, maluco, o que é isso? Doideira. Você enlouqueceu, parou tua vida. Está gaga. 600 anos, já está na hora de ficar velho. Muitas críticas. Mas ele não parou de fazer o que Deus queria. Ele deu ouvidos à voz de Deus. Na nossa vida, nós temos que escolher a quem dar ouvidos. Nós vamos dar ouvidos à torcida, à galera, aos críticos de plantão, ou vamos dar ouvidos ao que Deus fala? Tanto ao que Deus pensa de mim, quanto ao que Deus fala para mim. Lógico que me interessa o que as pessoas pensam de mim, mas me interessa muito mais o que Deus pensa de mim. Lógico que me interessa o que as pessoas falam de mim, mas me interessa muito mais o que Deus e o pastor David falam de mim. Porque a Deus eu sirvo e para o pastor David eu trabalho. Estou brincando, mas é Deus. Quem você vai dar ouvidos? A quem você vai dar ouvidos? Tem uma história que eu li uma vez de uma competição no mundo animal e eles tinham uma torre para escalar. E a competição era, vamos ver quem chega no alto da torre, mas a torre era lisa. E todo mundo foi, começou a escalar, escorregava, caía, escorregava, caía. Alguns chegavam assim um terço da altura, escorregavam e caíam. E tinha uma galera torcendo. Mas quando aquela torcida toda viu que o negócio era escorregadio e que era impossível, animalmente falando, subir naquela torre, porque era um bicho, como as pessoas iam dizer, humanamente. Então, tem um sapinho que está lá, se agarrando na parede, tentando subir, tentando subir. E a galera dizendo assim, vai cair, cara, desiste. Ninguém consegue, é impossível. E o sapinho não queria saber. Ele ficava se agarrando, escorregava, subia, escorregava, caía lá no chão, voltava. E tanto se esforçou e a galera gritando, não vai dar, não vai dar. E ele foi, 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 que ele chegou lá em cima. Nossa, o pessoal ficou. E aí quando ele desceu, foi premiado e tudo, e foi dar uma entrevista. E o pessoal falou assim, diz aí, como é que você conseguiu? Todo mundo falando que não ia dar, e você foi, diz aí. E ele olhava assim, e não falava nada. E o pessoal diz, não, diz aí, nós estamos perguntando para você, conta o segredo, a sua persistência, como é que você foi lá? E ele não falava nada. Até que um sapinho amigo dele veio, bateu no ombro do entrevistador, e disse, ó, não adianta falar com ele, ele é surdo. Às vezes nós precisamos ser surdo, a voz da galera, e sempre com os ouvidos escancarados, a voz de Deus. Porque os críticos são assim. O Joel Austin, conhece esse pastor? Joel Austin, Joel, Joel Austin, Austin. Eu gosto de ouvir os sermões dele, porque a dicção dele me é familiar, às vezes eu consigo entender o que ele fala. Assim, quando eu ouço um sermão dele a primeira vez, eu entendo 5%. Depois de 8 vezes, 20%. Mas eu fico treinando. Eu lembro que ele contou uma vez que o irmão dele tem uma cachorra grande, não sei qual é a raça. E a cachorra só dorme, não faz mais nada. E come, lógico. E também. Mas quero dizer, mais nada. E é interessante que, quando eles vão para a casa do irmão dele, as crianças ficam pulando em cima do cachorro, ele nem liga. Tem tudo que é barulho, a cachorra deitada no chão, perto do tapete dela lá, com a cara esbugalhada no chão, babando, e não sai dali, fica sempre assim. Aquela ruída, aquele barulho, na casa, e ela fica... Mas tem um tipo de queijo, só um tipo de queijo, que a cachorra adora. Então eles vão na geladeira, lá na cozinha, que é bem longe de onde ela fica, abrem a porta da geladeira, a câmera, abrem a porta da geladeira, e vão lá e faz assim no saquinho plástico. A cachorra vem na hora. E espera para comer o queijo. Aí eles dão o queijo para a cachorra. Quando a cachorra está lá, eles vão na geladeira e abrem outro tipo de queijo, outro tipo de queijo, do mesmo jeito. A cachorra está lá. Não é possível. E eles voltam e abrem aquele tipo de queijo que ela gosta, vai lá e fica esperando para comer. Qual é a lição? Aquela cachorra só dá ouvido ao que lhe interessa. E às vezes, nós temos que ser um pouquinho mais cachorros, um pouquinho mais inteligentes e dar ouvidos a só o que interessa. Eu li que um sujeito estava no teco-teco. Sabe o que é teco-teco? Havia um pequenininho. Avioneta. É no espanhol. Então, ele pegou a avioneta dele, o teco-teco, levantou o voo e estava pilotando. E, de repente, era um avião desses fraquinhos, miudinhos, quase de papelão, né? Eu já andei num desses na selva amazônica. Pensei que eu ia morrer. E aquele negócio balança, é muito interessante. E ele estava lá pilotando, aí ele ouve um barulho dentro do avião e ele olha no banco de trás. Tinha uns três ou quatro ratos enormes roendo a fuselagem do avião. Ele olhou aqui e falou, meu Deus, esses ratos vão fazer eu cair. Se romper a fuselagem, vai descompensar, vai ter problema, eu sei lá como funciona. E ele lá, sentado no manche, ele segurando o manche, pensando no que fazer, e lembrou. Eu falei, já sei. Ele botou a máscara de oxigênio, inclinou o manche, o aviãozinho bicou, e ele subiu, 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 e ele chegou num lugar que não tinha mais oxigênio, e quando ele estava lá em cima, ele olhou para trás, os ratos morreram. Moral da história, tem crítico de plantão querendo roer a tua vida? Vou ir mais alto. Vou ir mais alto. Vou ir mais alto. Vou ir mais alto. Porque quanto mais alto você voar, mais rápido os ratos morrerão. Você não precisa fazer nada. Só se aproxime de Deus. O resto é com ele. O resto é com ele. A quem você vai dar ouvidos? Importa obedecer a Deus, e não dar ouvidos para os críticos. Eu escrevi numa das minhas bíblias, não sei se nessa, numa das minhas bíblias eu escrevi, se eu agrado a Deus, importa a quem eu desagrado? Se eu desagrado a Deus, importa a quem eu agrado? A arca foi construída por amadores de baixo de orientação de Deus. O Titanic, por profissionais. E afundou. Presta bem atenção a quem você dará ouvidos. Amém? Amém. Amém.